O que é que você acha do jogo? Qual é o próximo jogo? É com o Gana, não é? É com o Gana. Eu acho que a gente vai ganhar porque eles não sabem chegar. Nós vamos ganhar, porque nós vamos ganhar e vamos ganhar. Então, pronto, é o que eu estou a dizer? Foi o Litávio que eu acabei de vencer. Nós temos aqui umas coisas estranhas. O Português vai ser. O que é que eu estou a dizer? Olá, olá, olá! Como você está hoje? Então, eu estou muito bem hoje. Então, como você está? Eu estou bem, então... Sim, sim, tudo bem, tudo bem. Sim, a farm, a farm, a farm. Ho, ho, yeah. Ho, ho, ho.